colocar a legenda nos seus vídeos ou tomar qualquer áudio em legenda de uma forma fácil e simples todo o processo, todo o passo a passo como você vai fazer para colocar a legenda nos seus vídeos com um único clique. Legal, bem louco! Na verdade dois cliques e o melhor você também vai poder baixar esse vídeo e colocar o formato para Instagram e já subir para o Instagram legendado então você vai se você quer um vídeo lá no YouTube você quer colocar a legenda nele então você vai através dessa ferramenta você vai poder colocar a legenda se você tem um áudio em inglês, espanhol, francês e não sabe traduzir essa ferramenta ela também pode traduzir legendado o áudio tá bom e a forma também do vídeo se é um vídeo em inglês você pode traduzir esse vídeo em inglês legendado você vai colocar a legenda que é o texto todinho para o seu idioma que você preferir em português na verdade e o melhor ela tem mais de 50 idiomas então se você não me conhece sou Sabrina Brito do blog conquistaremcasa.com.br trabalho exclusivamente em casa aqui no meu canal tem uma playlist totalmente gratuito onde você vai poder trabalhar com o YouTube então não sem mais demora eu vou te mostrar todo o passo a passo como é que você vai legendar os seus vídeos no YouTube como é que você vai subir essa legenda lá para o seu YouTube para colocar seu vídeo de acordo você for falando é o seu vídeo vai colocando a legenda que você preferiu português ou espanhol eu vou mostrar em duas formas vou mostrar ele aqui legendado para português o meu vídeo e legendado para o espanhol tá certo então sem mais demora eu já te peço que você se inscreva no canal deixe seu like e seu comentário se você tiver alguma dúvida lembrando que o link dessa ferramenta vai estar aqui na descrição do vídeo isso você já disse tá bom então sem demora vamos agora para a tela do computador então pessoal já tô logado aqui na tela do meu computador ferramenta que nós vamos usar para colocar a legenda no nosso vídeo é o G-Boot ele é ótimo essa ferramenta esse site é ótimo eu super super indico você usar porque você vai colocar a legenda nos seus vídeos a legenda que você quiser no caso é português vai ser inglês espanhol francês italiano você escolhe a legenda que você quer colocar no seu vídeo no seu vídeo já legendado você pode baixar ele cortar e colocar lá no Instagram olha que ótima ideia assim como muitos fazem vídeo sobe vídeo lá para o Instagram legendado é ótimo então é o G-Boot e como é que você faz você vai se inscrever aqui você vai colocar seu nome o e-mail e senha escolhe da onde você tá vindo onde você veio é viu esse vídeo não foi no YouTube concorda com os termos e registro aí ele vai mandar um link de confirmação lá para o seu e-mail você só confirma depois que confirmar você entra e logo é normal tá certo então eu vou logar com minha conta como eu já me que sou cadastrada como eu já sou cliente já sou cadastrada aqui do G-Boot já uso então vou agora mostrar como é que você vai usar essa ferramenta o link vai estar na descrição do vídeo então clica aqui vou colocar minha conta já tá aqui conectado e logar e o que é que nós vamos fazer agora pronto já entramos agora vamos escolher um vídeo lá no YouTube para colocar a legenda e vem aqui para o meu canal vou pegar esse vídeo aqui colocar a legenda eu pego o link vou copiar vem aqui ó transcrição é coloca o link aqui no YouTube se esse vídeo seu você só fez mas ainda não subiu para o YouTube você pode procurar ele aqui no seu computador e subir esse vídeo ele vai traduzir vai colocar a legenda você escolhe qual idioma que você pode colocar essa legenda então vou traduzir primeiro para o português português Brasil quantos áudio quantas pessoas estão falando lá no seu vídeo então é só eu não só uma pessoa se tem duas duas pessoas duas fala então você coloca de acordo com o que tiver e dá um upload aqui ele vai carregar todo o vídeo é ótimo essa ferramenta ó eu tava quebrando a cabeça como é que eu ia colocar a agenda no meu vídeo mas essa ferramenta caiu do céu porque é tudo mais fácil e prático e o mesmo vídeo que eu colocar legendado eu vou subir lá para o Instagram então já tá aqui o vídeo aí o que é que acontece eu vou obter transcrição demora só alguns segundinho para transcrever já acabou de transcrever então o que é que eu vou fazer agora vou é abrir aqui para ver pronto tá aqui toda transcrição do vídeo às vezes acontece de ter alguma palavrinha errada você leia porque como é áudio e por conta às vezes tem da forma de falar que ele pode interpretar errado e transcrever alguma coisa errada aí você só o leite tá tudo ok e já faz o que vai subir lá para o YouTube eu vou te explicar tudo passo a passo e o melhor ele coloca aqui o tempo de o tempo de cada fala ó então vai resolver o problema tudo 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 e como é aqui se eu quiser em áudio coloque o áudio pronto pronto tá tudo corrigido aqui tá tudo ok a fala agora vamos exportar exportar legenda YouTube tá aqui foi exportado agora vamos subir essa legenda lá para o canal você vamos colocar agora vamos colocar agora o canal o seu canal personalizar canal vamos escolher agora legenda escolha qual é o vídeo que você quer colocar legenda aí eu venho aqui agora qual é a legenda que eu quero colocar eu quero colocar eu quero adicionar português 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 brasil clico daqui português brasil eu clico agora em editar clico em opções fazer opinião de arquivo com marcação de tempo vou eu vou pegar agora eu vou pegar agora vou abrir aqui ó todo o tempo certinho tudo que eu tô falando aqui vai batendo certo com a minha fala legendado olha que legal o melhor você pode cortar e se depois subir lá para o Instagram já colocar todo legendado e eu publicar e agora vamos colocar a legenda em espanhol bom já colocamos a legenda agora em português vamos agora colocar a legenda para o espanhol vou pegar o link colei o link do vídeo aqui escolha qual é qual é o idioma então espanhol vamos dar um upload aqui ele vai pegar qual é vai traduzir todo o vídeo para o português para o espanhol bom acabou de escrever o português a minha fala em transcrição foi em texto para o espanhol agora vou pegar toda a legenda aqui e vou exportar exportar legenda para o youtube espanhol latino-americano adicionar já adicionou agora clique adicionar agora clique em adicionar enviar arquivo aí continuar você procura o arquivo e publicar aqui ó tudo já o idioma e publicar bom tá aqui já a legenda português e legenda espanhol latino-americano agora se você quiser saber como você pode usar essa ferramenta veja só aqui tem os planos o plano grátis duração máxima de 30 minutos converte qualquer arquivo até 200 megabytes se você quiser pagar também mensal 19 por mês e tem o PRO 19 por mês em dólar e tem o PRO só que aqui tem um detalhe você pode fazer pagamentos de outra forma tipo você colocar 10 dólares que dá vinte e poucos reais e de acordo com o que você vai usando vai baixando o saldo aqui ó então 10 dólares dá para usar muito dá para converter muito vídeo muito vídeo mesmo